Olha só quem tá aqui do meu lado, a Roberta Miranda, essa cantora, essa compositora que se comoveu com a história do Christian e decidiu dar um presente pra ele. Como foi isso? Já faz algum tempo o Christian e o pai dele, o Donizete, eles foram em Serra Talhada, Pernambuco, e subiram no palco, cantaram comigo. Achei ele muito humilde, principalmente o pai. E os anos passaram e aí, pra minha surpresa, domingo passado, vejo essa dupla maravilhosa no palco do Geraldo e fiquei muito, muito emocionada, porque quando o pai começa a chorar e diz, foi muito difícil, muito difícil, muito difícil chegar até Roberto Miranda, isso realmente calou fundo. Então eu dei de presente pra eles, majestade Sabiá. E você já tá escutando? Ele já tá lá dentro, tocando a sua boca. Pois é, vamos lá, eu tô louca pra ir lá. Fala, meu sanzoneirinho, dá um beijinho aqui na sua mão dele. Ah, lindo. E aí, e aí, e aí? Eu tô nas mãos de Deus e, nas mãos de Deus, eu tô bem acompanhado, eu tô perto de você por causa dele, né? É que ele ajuda, né, Cristian? Ah, a gente só ajuda, que bonitinho. É o que eu tava falando, né, cara? Eu tentei dar o que é de melhor, meu, que é o majestade Sabiá, porque por onde vocês passarem, com certeza o público vai cantar, né, meu amor? Vamos lá. Tô ansioso já, tô tranquilo. Tá bem? Vamos de bom, então. Vamos de bom, preparado? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa. Preparado. Vamos lá, Cristian, o futuro do favor, só te poderiam. Meus pensamentos tomam formas, eu viajo, vou pra onde Deus quiser. Um vídeo eu tenho, que tente de me retrasar, todo o meu inconsciente, de maneira natural. Uh! Vamos lá! Tô indo agora a tomar banho de cascada. Quero adentrar nas matas, onde eu chace a Deus. Aqui eu vejo tantas lindas e cheirosas, todas me dando passagem, e como a dor é o meu. Uh! Quero ouvir, galera! Tô indo agora a tomar banho de cascada. 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 A majestade sabe o sábio